Fala galera, eu sou o Kaique, estou aqui para gravar um vídeo muito especial para você hoje. Bom, primeiro eu quero agradecer pelos comentários que fizeram do último vídeo das 5 belas cidades russas que vocês precisam conhecer. Eu nem sei o que falar da repercussão, que até russo que assistiu disse Kaique, agora me deu vontade de conhecer Vladivostok. Então eu fiquei muito animado, porque tiveram brasileiros inclusive que falaram Kaique, eu não sabia que a Rússia tinha tanto lugar bonito assim. Bom, então eu constatei algo que já é praxe nesses anos que eu estou falando sobre a Rússia, que os brasileiros conhecem pouco do país, conhecem pouco sobre a Rússia. Então para aproximar um pouquinho mais a Rússia de vocês, de nós brasileiros, eu resolvi fazer duas séries intercaladas. Essa que vai ser Aproximando a Rússia, onde eu vou dar dicas de filmes, livros e coisas que aproximem a cultura russa dos brasileiros. E a outra série que eu vou dar continuidade é Conhecendo Belas Cidades Russas, onde eu vou mostrar pra vocês cidades da Rússia e comentar um pouquinho sobre cada uma delas. Espero que vocês gostem e fica de olho no que vai vir agora. Olhe as dicas aí pra você aprender o idioma russo. Muito obrigado, dá um like, comenta, compartilha nas redes sociais. Então pessoal, o primeiro passo que eu vou dar pra vocês, a primeira dica na verdade é, aprenda o alfabeto. O alfabeto é a base de qualquer idioma, mas principalmente do russo, porque o russo é um idioma que você basicamente lê como escreve. Então, você vem aqui no blog Amigos da Rússia e curso de russo para download. Dá uma baixadinha, tem aqui download. Clique em download, vai abrir esta aba do Mediafire. Preparando o download, tá escrito aqui no botão verde. Clique em download. Pronto, baixou. Grátis. Não ganhamos nada, não colocamos o link pra ganhar nada. É realmente grátis. Você vai baixar, vai fazer o download. E com essa postila, você vai iniciar os seus estudos. É uma postila produzida por russos. Rússianet é o nome da postila. Ela é simples, bem didáticazinha. Eu vou terminar de baixar aqui pra vocês darem uma olhada. Vamos lá. Exibir downloads. Curso completo de russo, Rússianet. Aqui, a postila tem 154 páginas. É importante que você lê a introdução, porque dá umas dicas sobre o aprendizado do russo. Como eu já falei, é uma postila produzida por russos, fluentes em português. E eles dão umas dicas no início. E ao decorrer da postila, você vai ver muita coisa interessante. Bom, pra facilitar ainda mais o aprendizado, eu indico que vocês assistam vídeos no YouTube, também do alfabeto. Você lê na postila e aprende com o áudio, com o nativo, é claro, que é muito mais importante isso. Qual a fonética do alfabeto. E esse canal aqui do YouTube foi o canal que eu usei pra aprender o alfabeto. Eu aprendi o alfabeto por esse canal aqui. Dá uma olhada. Tem vários vídeos de vogais, de semivogais, do alfabeto em si, vídeo introdutório do alfabeto. E depois, grupos de letras. São muitos vídeos pra você aprender tranquilo, pra você olhar um por um com calma. Quando você aprende o alfabeto, pode ter certeza que 75% do russo, você vai matar com muito mais facilidade. Você vai aprender bem mais tranquilo. Outra ferramenta é o Buzoo. O Buzoo, ele tem grátis e ele tem prêmio. O grátis é bem limitado, mas o prêmio tem várias outras coisas abertas e tem a partir de 11h24. Não sei como funciona, eu não lembro. Já comecei a usar ele. Mas é uma das ferramentas que você pode aprender também de forma gratuita ou paga. Outra opção muito importante que eu vou dar pra vocês é esta lista de links que a minha amiga Evica Batista enviou pra mim e eu coloquei no blog também. Nesta lista você encontra bibliotecas e audiolivros, blogs, caligrafia e transliteração, pra quem quer escrever, curso, gramática, exercícios e etc. Intercâmbio, jogos, material, inclusive pra download, músicas e vídeos, notícias, podcasts, pronúncia de sílaba tônica, testes, vocabulário, notícias com mais links. Então, é uma excelente opção pra você que está estudando russo. E pra finalizar as dicas, o bom, velho e querido VK. Você digita no Google VK, enter. Clica aqui no VKontakte, e-mail, senha ou então, se for sua primeira visita no VK, você coloca seu nome, data de nascimento, sobrenome, sexo. E faz seu cadastro. Vamos lá. Login, eu vou mostrar o meu VK pra vocês. É uma ferramenta muito tranquila. Ela é bem útil, pode baixar música, assistir filmes. Eu sei usar pouco, mas eu acho muito interessante. Eu gosto do formato do VK, acho ele mais limpo. E eu gosto muito dele, eu gosto, me agrada o VK. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Dá um like nesse vídeo. Comenta nas redes sociais. Compartilha pras outras pessoas. Muito obrigado. Dá-se vidânea. Pá-cá.